Se um veleiro repousasse na palma da minha mãe Sopraria com um sentimento e deixaria seguir sempre como ao meu coração Meu coração Música 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 Que guarda tamanhos segredos Diversos, naufragados e sem tempo Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arrevesando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arrevesando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Me arrevesando contra o cais Rimas de ventos e velas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra Bom dia, tudo bem? Merhaba 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 Desde Santa Victoria do Palmas Mãe, comigo? Cominato? Muito looking Santa Victoria do Palmas Fonteira, Uruguay Brasil 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 Uruguês Shis Música A CIDADE NO BRASIL E agora, eu estou com a caçacão como Brezilya Uruguay, aqui eu estou com a gente. Mas não podemos acalharmos com o transporte. É muito interessante, como eu estou aqui em breve. Eu estou com a Brezilya Uruguay, aqui eu estou com a sua cidade. E eu estou com a chance de ter uma família, eu estou com a família. Resta em menos de 50 anos. Muito bem. Olha aí. Acabamos do dia. Welcome. Fui, amigos! Muito obrigado. Muito obrigado. Reis... Aqui... Bom... 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 Um... Um... A. Poqueira. E, Um... Uruguai, presidiano, nasce paisale, chau! Múedelo, múedelo Múedelo, múedelo Déjame sin vida, déjame sin fé Quítamelo todo, pero nunca Químamelo, muévelo Múedelo, muévelo Muévelo, muévelo A Pachungaro Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Químamelo, químamelo Desde o grande tesouro, Santa Victoria Mamãe, finito, academia Finito, por hoje acabou Tá bom Tá bom, tá bem Tá ótimo hoje Por hoje acabou Finito Evet, Brezilya'da, Brezilya'da annem Irene'de beraber, spordan çıktık Evet, onu gidiyoruz Beijo 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 Beyo Música Papai... Tira a boca, papai Tira a boca, papai Essa gravou A música Par circuito O Babier Música para Kimbombo, 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 e se tu não preparas, eu preparo eu. Kimbombo, Kimbombo, se me cae a babita. Kimbombo, Kimbombo, e se me cae a babita. Kimbombo, Kimbombo, e se me cae a babita. Como se cae, se cae a babita. Como se cae, se cae a babita. Entra no frente al, mil besos yo le di. E depois, le di adiós, tudo termina aqui. Kimbombo, Kimbombo, e se me cae a babita. Kimbombo, Kimbombo, e se me cae a babita. E se cae a babita. E se cae a babita. Como se me nunca Bryantou como enzoar Y enzoar Y punta de aluruma Muévelo, muévelo Limó- boo, limó- boo Deja me sentirá Deja me sentirá Hola, hola amigos Todo mundo sou brasileiro brasileiro turco brasileiro turco brasileiro não é é é é é é é é E aí, Jô!